boa tarde ou boa noite esperar um pouquinho insta notificar boa tarde gente maravilhosa internet como é que está indo olha já tem bastante gente o povo estava esperando mesmo primeira vez que apareço aqui pra vocês feliz ano novo as meninas estão aparecendo bastante abaixar um pouquinho que eu botei uma musiquinha e aí como é que vocês estão esse janeiro como é que está sendo aproveitem a live para perguntar para participar boa noite igli então a gente começou 2021 bombando oi jaime tá bom o áudio como é que tá vai me ajudando aí é começamos 2021 bombando já muita novidade na loja pra vocês é a gente está conseguindo bastante material diferenciado já começou 2021 sim arrebentando a mulherada quem já em ele está bem doida boa noite grazela vanuza e ara boa noite a todos que nos acompanham a eu vim aqui mostrar agora os lançamentos que a gente conseguiu subir para o site é no detalhe para vocês quem já é aqui da nossa cidade de joinville né tem a vantagem de ir lá na loja pegar com a mão olha tudo as meninas mostram né agora você que tem do outro lado da telinha né às vezes pode ficar alguma dúvida ou outra de como é o produto né quase visitei vocês pessoalmente passei por aí dia 12 a e aí eu vou falar por que que não passou as meninas estão lá para atender vocês mostrar tudo eu piracicaba são paulo é eu cheguei de sampa quinta-feira fiquei quatro dias por aí e é força de coisa força de material que a gente conseguiu algumas importadoras a mimos da adri boa noite a todos então você quem já envitei a vontade de ir na loja verificar né os produtos de perto agora você que tá aí longe né vou fazer um vídeo agora mostrando no detalhe tudo que a gente conseguiu subir foi muita coisa tem os produtinhos assim ó chuchuzinho eu vou virar a câmera aqui vou começar a mostrar para vocês que já estão aqui comigo já deu sete horas eu entrei uns minutinhos faltou um minutinho entrei uns minutinhos antes eu tinha agendado essa live para as 19 horas é outro recadinho aproveitando o instagram o inbox aqui o direct como é que falam a gente não tira dúvida por aqui tá você que é de longe brincar comigo deixa eu ver se eu consigo mudar aqui meninas e será que eu saio da live só um minutinho não fazemos venda pelo whatsapp é só pelo site tá é que assim vem muita gente perguntando de dentro aqui do direct o instagram a gente só consegue tá divulgando a mercadoria eu faço as postagens as meninas fazem postagem ali também né para avisar o pessoal chegou tal coisa tem isso tem aquilo só que a gente não consegue tirar dúvida de vocês por ali eu por exemplo eu não fico na loja é muito raro estar pessoalmente na loja porque eu tô no administrativo eu tô comprando mercadoria eu tô pagando tô cadastrando tô na loucura então dúvidas é pelo whatsapp teve alguma dúvida de algum produto ou algum item tá esgotado lá chama no at que aquele que atende lá já vai tirar a dúvida e vai dizer para você ó tem vamos adicionar ou não pensa lá vários tipos de dúvida que vocês possam ter mas os pedidos são exclusivos pelo nosso site deixa eu ver se consigo colocar aqui porque ali no site você já tá com a foto comprou né dos produtos é já consegue simular o envio com o teu você fecha faz pagamento faz tudo ali 24 horas por dia para vocês tá e o whatsapp para tirar dúvidas deixa eu ver se consigo fixar eu tô fixar comentário é e o whatsapp atendimento tira dúvidas é de segunda a sexta das 9 e 5 da tarde né ali é tira dúvidas mas as compras são feitas pelo site então qualquer dúvida que tenha vai lá no whatsapp a gente não consegue tá respondendo aqui no direct ou lá no facebook pelo message porque a gente só divulga aqui e as dúvidas são lá no whatsapp tá qualquer dúvida ou se não vai lá no site já compra já paga que nem final de semana já rolou muito pedido ali no site tem coisas que a gente cadastrou sexta sabe o pessoal já foi lá adquiriu né eu vou virar a câmera que agora deu a nossa hora né e respeito a vocês que estão aqui conosco e eu vou mostrar bem certinho que vem hoje ainda tá assistindo tá me ouvindo olhem mulherada isso ajuda é tirando dúvidas lá no whatsapp as compras são só no site tá é uma dúvida ou outra que você tiver lá no ato olha só o que que chegou muitas lindezas eu vou mostrar para vocês no detalhe essas frutinhas de fimo depois vou mostrar como é que esses elos para vocês mas tá cortando pois é eu tô com uma internet que a gente mudou para fibra ótica deixa eu dar uma organizada aqui se não começa a fazer uma live de novo para misturar muita informação para vocês o site não tem todas as cores de elos olha só recebemos frutinhas será que eu consigo ver um insta por aqui frutinhas de fimo tão desejadas tá e agora ela vai ser vendida assim no cordão um cordão de aproximadamente é 40 centímetros é um fio de fimo ó vamos aqui nesse cordão vem aproximadamente 40 unidades dessas miçanguinhas tá ela tem o furo passante ali ó você pode estar usando ela nas tiaras nas pulseiras fazendo aquelas cordinhas para máscara né e ela tem todas elas misturadinhas assim tá a gente não consegue você não consegue ter escolhendo quantos de cada né ela vem já essa essa seleção aqui bem misturadinha né com várias frutinhas para vocês isso aqui é um item que a gente tava em falta acho que uns 30 dias muito desejado muita gente perguntando quando que vai chegar quando quer ter reposição então mulherada corre lá para o site quem é de fora quem ele já envia e corre para a loja que chegou sexta-feira tá recebemos também esse fimo aqui ó de disco multicolorido olha que graça ele também é mais ou menos seu site tá lindo o plano da nuvem shopping eu acho que o de novembro 100 reais uma coisa assim eu não sei o nome do plano faz muito tempo que a gente não muda o tipo de plano lá olha só esse esse que eu disse com o número 6 tá ó diz com o número 6 ele é todo multicolorido aqui vem aproximadamente 300 disquinhos ele vai ser vendido assim no fio também já tem outro tipo de fio de fimo é aquela borrachinha que todo mundo tá pedindo também que dá para usar em tiaras é pulseirinha choker Oi Deise capricha aí Deise me ajuda a responder o povo ó né ele é com furinho passante dá para fazer tanta coisa com isso aqui tanta mas tanta tudo que eu vou mostrar para vocês agora já tá disponível lá no site tá passamos o final de semana fotografando e eu vou mostrar para vocês e veio também muito pingente de resina olha o que são essas conchinhas aqui ela é super leve esse tamanho que vem em três cores tá é bem levezinha dá para você usar ela como pingente de colar dá para você usar ela como aplique né onde esse furinho aqui você pode estar colando um estraço para tampar esse furinho se for como aplique dá para usar como pingente de colarzinho eu sei que tudo que é assim assim elementos do mar vende muito tá muito em alta a gente não dá conta de abastecer assim esses tipos de materiais na loja vem essa concha só para você ter uma noção de tamanho tá e vem esse outro modelinho aqui também também três cores é só para vocês aqui no vídeo conseguem ver melhor a diferença de tamanho de um para o outro tá vendo ambos vieram né nos dois tamanhos nessas três tonalidades aqui quem é de joinville manda um joinha ali para mim nos comentários e quem é de fora manda uma carinha uma carinha de coração ó para mim conseguir direcionar aqui o assunto para vocês olha só que graça são super levinhas pingente de búzio subiu muita coisa sexta-feira e ontem tá deixa eu ver se eu tô com uma boa fundição aqui ainda mas é só digitar búzios ali na lupinha do site que você já consegue ver e busca tudo que tem de búzios para vocês depois eu vou mostrar aqui no site como é que funciona né se tiverem alguma dúvida e vem essa outra concha aqui ó ela é um pouquinho diferente ó ela é uma resina de primeira linha ela vem com furinho passante assim tá ali você pode estar passando uma correntinha no cordão pendurando usando como aplique também né e elas são super leves resina de primeira linha super qualidade ó é bem linda essa aqui tá cor rosé veio estrela do mar mesclada muita coisa de tendência a mulherada aí que trabalha com laço está indo para a bijuteria tá montando o colarzinho tá montando pulseirinha né que aqui no instagram a maioria laceira né é um público bem diferente do que a gente tem no facebook tá também uma resina super levinha e muito bem mesclada para usar nas pulseirinhas vem esse pingentinho aqui de de figa oi sara o pacote de bolinhas tem nossa tem muita opção de bolinha lá no site é tem pacote de cinco reais e seis reais vai terminar se ela é emborrachada se ela é lisa então você vai se divertir lá no site tem as pérolas também tem as missangas infantis é eu vou mostrar tudo aqui primeiro o que a gente conseguiu subir para o site e depois eu mostro no site para vocês tá mas tem de tudo quanto é valor tem um pingentinho bem delicadinho gente ó que dá para usar de várias formas fazer brinquinho colarzinho usar na pulseira vem esse aqui também que é um dente de resina de primeira linha porque tem uns plásticos e tem resina para vocês entenderem plástico geralmente né a forma da produção fica um monte de rebarba oi bela e bela então no site tem lá tem tanto os quadradinhos os dadinhos quantas missangas de letras varia entre cinco e seis reais com 20 gramas tem muito modelo tem colorido tem preto e branco tem nenhum ó esse aqui é um dentinho e também recebemos esses pingentinho de coração de resina tá bombando na internet na mulherada aí que trabalha com acessório abre um pouquinho o vidro aqui que eu fechei agora tá muito abafado aqui olha só vou deixar nos comentários eu vou apresentando aqui depois eu volto lendo tudo tá também perfeito para as pulseirinhas ó vem nessas quatro cores esse formato aqui esse aqui a gente colocou como coração fofo fofo tá e tem um outro coração que a gente colocou como maciço o tamanho dele é quase o mesmo só que ele é bem gordinho tá olha bem gordinho tá bem gordinho a gente colocou como maciço vem seis cores aqui e olha que graça e eles são bem perfeitinhos tá como eu falei a resina de primeira linha e vocês gostam desses vídeos aqui demonstrando material para vocês é que muita gente às vezes não não sabe que tem né às vezes você acessa a internet numa hora depois depois em outra hora e não consegue verificar o que tem você que tem amiga linha de nylon tem sim tem linha de nylon tem fio encerado tem linha seta para costura tem tem tudo que você precisa num único só lugar dessa forma você paga um frete só e tem todos os produtos na sua casa aí legal que são ótimos esses vídeos lila laços lilaços ó bem lindos e aí você pode estar incrementando suas vendas né colocando outros tipos de produtos junto e deixa eu pegar aqui mais um produtinho chuchuzinho que chegou vem esses aqui ó que é tipo um esses pingentes de lacre né vem sete cores de resina esse que fica legal para você fazer macramê né usar no meio de pulseira assim ó e emendando dá para emendar um no outro com argolinha também dá para fazer choker aquelas gargantilhas bem apertadinhas como é o banho de seus metais sobretudo os dourados então a gente como aqui em joinville é meio litoral a gente cuida muito tá é não é uma semijóia mas é um banho é de qualidade é um banho flash tá a gente não tem problema com os nossos metais dourados sempre dando aquele conselho para as clientes não usar perfume não tomar banho com ele banho de mar é a gente sempre cuida para trabalhar com funição zamaki né que ela não oxida tão fácil é latão as argolinhas os feixes são com banho flash também para não ficar verde ou preto eles demoram um pouquinho né não vou dizer não tem garantia porque é bijuteria não vou falar assim ah vai ficar um ano usando direto sem tirar do corpo vai tomar banho tudo e vai se manter mas são de boas qualidades né seguindo os cuidados que tem toda a bijuteria porque tem é o banho cataforético né são banhos diferenciados a gente cuida muito 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 com a qualidade dos nossos materiais tanto que a gente já tá há 15 anos né faz 15 anos já que a gente tem a loja física que a gente começou só com peças de bijuterias e depois a gente vai colocando outros tipos de produto também ó então essas são as sete opções de cores que vem nos lacres tá lindo super tendência mulherada que trabalha com biju lindos 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 tá vendo esse aviãozinho que tem aqui embaixo parece um aviãozinho de papel manda para as amigas tem alguma amiga vizinha conhecida aí que trabalha com artesanato envia a live lá para ela para lá conhecer nossa loja às vezes algum produto que ela precise a gente tem né a gente recebe como é muito engraçado a gente recebe comentários direto pedras com base dourada pietra importação de engrampado dourado não tem previsão de chegar tá esse é um tipo de produto que não tem previsão de chegar quando a gente comprou aquela remessa toda foram sei lá umas seis caixas só daquele material praticamente tinha arrematou o lote que tinha na importadora na época e até agora eles não tiveram reposição já faz seis meses que eles não não importaram de novo do mesmo material né então o que tiver lá quem quiser comprar aproveite compre porque não tem previsão de receber daquele material com a base dourada estrada com a beijada serve para aplicar em roupa sim sim eles estão com furinho né para costura a gente vende muito esse ano devido à pandemia não teve tanta festa tanto casamento mas a gente vende muito para os ateliês de roupa de festa né que sempre tem que estar consertando ou criando e agora tcharam os nossos elos de resina tão esperados essa importação aqui a gente tinha recebido ano passado esgotou muito rápido e agora chegou mais eu vou mostrar por partes esses aqui são os foscos eles vão ser vendidos em 20 gramas 20 gramas esse aqui é o menorzinho tá eles dão aproximadamente 34 centímetros de comprimento toda essa correntinha aqui a gente vende muito ele para fazer cordinha de máscara para fazer agora cordinha de óculos para fazer alça de bolsa a mulherada está aplicando nas tiaras aplicando em hair clips então são esses tons aqui no fosco que a gente tem o laranja amarelo esse rosinho o azul e o turquesa internet porque porque aqui está pausando direto meninos vocês estão conseguindo me ver e me ouvir porque aqui está vindo sinalização para mim direto que está pausado como é que está aí para ver se eu continuo a gente mudou a internet aqui de casa para fibra ótica para ver se ia melhorar porque eu quero né melhorar o canal do youtube e fazer mais lives de passo a passo para vocês só que eu não estou conseguindo uma conexão legal tá é a gente reiniciei moldem todo dia está sendo assim né antes eu tinha claro depois eu fui para oi agora eu estou com uma fibra ótica aqui do meu bairro e estou nessa luta e o mundo é digital né então tu tem que ter um serviço bem legal aqui está ok beleza então está jóia ó lindas 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 Oi Graziella dá sim para colar esses elos em tiaras tem gente que dá as vezes os valores de todos os produtos que eu estou mostrando aqui para vocês tem de diversos valores e todos já estão lá no site com cadastrado tá para pedidos ou seja para vocês na internet tem 20 pacotinhos de cada cor só então né estou passando aqui no detalhe são poucas unidades então aproveitem enquanto tem tá esse aqui é o fosco venho ele no mesmo tamanho resinado leitoso essas cores lindas lindas esse aqui é um azundinhos um creme um verdinho menta branquinho branquinho esse nude rosado ele dá tanto agora já para o verão mas a gente já trouxe umas cores pensando né no inverno colas eu andei vendo alguns vídeos eu não fiz ainda esses elos colados em tiaras ou hair clips mas eu vi algumas meninas falando de usar a tech bonde número 3 para colar né se você conseguir dar um pontinho de nylon também é bom a gente vende as colas sim a gente como eu falei deu muita saída desses elos para alça de bolsa cordinha para óculos agora vem com tudo cordinha para máscara né então ele é muito versátil ele sai para muitas coisas você pode fazer até às vezes uma alça de biquíni por ele ser acrílico se essa resina ele é resistente à água você pode aplicar numa tira de havaianas também e veio veio muita coisa de elo tinha a mulherada aí desesperada atrás e vem esse aqui que ele é um pouquinho maior esse aqui que a gente sempre recebeu um menorzinho foi agora que chegou tá a gente sempre recebeu desse tamanho aqui dá para fazer tal mãe tal filha para mulherada aí das tiaras olha as cores lindas lindas rosa lembrando que esses elos eles vêm soltos né você vai juntando eles eles vêm soltos num pacotinho então esse aqui também vem 20 gramas vem mais ou menos 16 elos no pacote e você monta a correntinha que dá esse comprimento aqui na descrição dos nossos produtos sempre tem a quantidade a medida aproximada tá sempre tem as informações abaixo da foto é uma pergunta muito constante que tem no whatsapp lá de dúvida ai que tamanho que é se você girar a foto para um lado deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui no computador produtos ó acrílicos elos vamos ver se a minha internet vai colaborar tem vários outros elos aqui também tem alguns foscos leitosos ainda deixa eu mostrar esses que chegou agora para vocês entenderem né que é uma dúvida constante qual que é o tamanho da mercadoria então se você girar para o lado aqui ó nessa setinha ó sempre vai ter uma foto do produto do lado de uma régua tá para não ficar dúvidas sempre vai ter uma foto com produto na régua né e se você olhar abaixo aqui a gente até né cadastrou todas as cores para saber que tem mais cores não tem só a preta né daquele tamanho embaixo ali ó sempre vai ter descrição ó vem aproximadamente 16 peças dá aproximadamente 26 centímetros de comprimento isso Ana dá para fazer sim pulseiras colares ela é muito versátil esses elos vendem demais está tudo já no site que eu estou mostrando para vocês e sempre na descrição do produto ali né tem todas as informações é é uma cor mais linda do que a outra na loja física ou no site tem fechos coloridos então mulherada esses fechos coloridos vão chegar na loja eu não sei dizer o dia já estão comprados tá não posso confirmar as cores exatas para vocês agora que a gente só gosta de falar o que realmente vem quando já está a mercadoria na loja porque já aconteceu assim de assaltar em carga a gente perder caixa afinal do ano a gente perdeu é mais de 4 mil fios de cristal que roubaram a carga então eu prefiro esperar chegar a mercadoria na loja daí a gente mostra tudinho para vocês mas eles já estão comprados e estão na transportadora né a gente sempre tenta é buscar a novidade para vocês em primeira mão então mulherada mais alguma dúvida né eu queria muito mostrar os elos montados aqui para vocês que vem muita opção de cor ah tá mais um detalhe o tamanho que vem deixa eu posicionar meu celular aqui vem essas cores aqui no tamanho né normal ó a diferença de tamanho o menorzinho vai estar lá como elo acrílico mas na foto ali é só você rodar a foto para o lado já vai saber o tamanho e esse aqui está como elo de resina então são esses dois tamanhos de elos que recebemos tá para terem uma noção né o peso que vem no pacotinho é 20 gramas né esse menorzinho vem mais elozinhos e dá um comprimento e o maiorzinho dá outro comprimento então conseguimos subir uns acrílicos bem lindos agora vi todas as cores no site sim para essa live a gente se programou organizou e cadastrou tudo 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 para vocês né dá uma passadinha com quem chegou agora muitos pingentes a live vai ficar salva ali no nosso IGTV tá depois vocês podem voltar e vem para a Dita visitem o nosso site deixa eu virar a câmera aqui para falar com vocês então vem para a loja as meninas estão lá esperando vocês o nosso site tem tanta coisa é só você navegar ali tem tudo tem acabamento tem as colas tem embalagem tem novidade tem muita opção de bolinha tem as tiaras tem tudo tudo num lugar só assim dessa maneira você paga um crédito só e recebe no conforto do seu lar tá bom agradeço a vocês que estiveram comigo agora um bom finalzinho de domingo e bora caprichar nessa semana linda que está vindo aí né produzindo muita novidade eu acho que voltou tá bom a live vai ficar salva né o site nosso aqui já está fixado aqui para vocês irem lá visitar e esses elos vem em bem pouca quantidade então vão lá garantir os seus um beijão e uma ótima noite para vocês tchauzinho deixa eu ver aqui aonde que eu encerro o vídeo gente faz tanto tempo que eu não faço live é as meninas que fazem mhm